Eu, como todo bom artesão, sempre gostei de fazer meu trabalho com maestria. Procuro dar o melhor de mim. Sou conhecido como Zeca Bambu e sempre gostei de escolher o melhor material para trabalhar, pois eu queria ser o melhor no meu ramo. Nem que fosse preciso trapacear para isso. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Trabalhar com artesanato foi sempre o que fiz de melhor e sempre fui muito dedicado. Certo dia, eu recebi uma encomenda. Era uma encomenda grande, de uma madame da cidade. Ela queria mobiliar a sala de sua casa com móveis rústicos e me pediu para fazer os móveis de bambu. Dona Elizabeth era seu nome. Ela disse que não importava o preço, mas que fosse feito tudo como ela queria. Então, muito satisfeito com a encomenda, pois eu iria ganhar uma boa grana, fiz o orçamento do que eu iria precisar para a confecção dos móveis. E depois, fui em busca da matéria-prima. Eu costumava buscar bambus em matas ou beiras de estradas, mas eu sabia que ali perto tinha uma região onde haviam os bambus perfeitos. E saí bem cedo para ir cortar os bambus. Rodei uma hora. E assim que cheguei no local, eu peguei meu facão e corri para a moita e me pus a cortar alguns bambus. Eu estava tão entusiasmada ali. Eu queria logo iniciar a confecção dos móveis, pois eu queria entregar logo e receber o meu pagamento. Eu estava ali distraído com os meus pensamentos, cortando os bambus. Foi quando eu escutei uma voz que dizia Sai logo daí, agora! Me espantei. Ouvi aquilo, mas achei que eu estava ficando maluco. Nem dei importância. E continuei a cortar os bambus. Já tinha o bastante, mas a cobiça era demais. Eu queria cobrar mais caro de Dona Elizabeth. E o castigo veio para mim. Então, a voz falou mais uma vez. Saia daqui, agora! E junto com a voz, eu senti um cheiro estranho. Parecia cheiro de cachimbo, de fumo, um negócio assim. Não demorou muito e logo apareceu na minha frente um ser todo negro. Olhos vermelhos, cara de bravo e pulando em uma perna só. Eu não podia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Meu pai amado! Essa criatura só poderia ser... O Saci! Ele me olhou com ódio e me fez correr debaixo de lapadas de bambus. Eu entrei no caminhão e fui para casa. Cheguei em casa assustado, todo doído das lapadas que levei. Mas mesmo assim eu entreguei a encomenda a tempo. Só que depois disso, nunca mais eu me atrevi a mexer com os bambus daquela mata. Boa noite! O Segredo de Rosane Geraldo era um homem rico e bastante conhecido na cidade e por toda a região. Casado com Maria e pai de três filhas, Ruth, Estela e Rosane. Geraldo morava numa cidade em Minas Gerais, dono de várias casas de aluguel e de um mercado. Sua vida era simples, apesar de ser rico, vivia feliz com sua família. Homem religioso e justo com todos. Ruth e Estela estavam noivas e de casamento marcado. Já Rosane era a filha caçula e ainda não tinha namorado. Apesar de ser cobiçada por sua beleza. Mas como nada na vida é perfeito, a vida de Geraldo iria mudar. Certa manhã, chegou na cidade um padre novo, Padre José. Ele se instalou na casa paroquial e foi andar pela cidade, conhecer os moradores em volta da igreja. E também convidá-los para a missa de domingo, que seria sua primeira missa na cidade. Chegou o domingo e toda a igreja estava lotada. Depois da missa, Geraldo foi se apresentar ao Padre José. E junto foram a esposa e as filhas. O padre ficou olhando disfarçadamente para Rosane, que também olhava para o padre. O tempo foi passando e as visitas de padre à casa de Geraldo ficaram frequentes. Assim como as de Rosane à igreja. E com isso, nasceu um romance entre o padre e a jovem. Mas também, começou a acontecer coisas estranhas ali. Pois em algumas noites, Rosane começou a sair para matas. E logo apareceu uma mula que no lugar da cabeça, tinha uma tocha de fogo. Quando Rosane acordava, estava com arrunhões nos braços e pernas. O povo começou a ficar apavorado, pois ainda não tinham visto nada parecido com aquilo por ali. E além do mais, um senhor teve que fugir para não ser atacado por aquele animal. E aí começaram as conversas. Quem seria a tal mula sem cabeça que estaria andando ali pelas redondezas da cidade? Mas ninguém desconfiava da filha de Geraldo, nem o próprio Geraldo imaginava isso. Uma semana passou e na sexta-feira de noite, uma senhora que estava na rua da praça, indo para casa, começou a ouvir relinchos misturados com gritos. Em seguida, viu surgir no começo da rua uma bola de fogo. E depois, viu passar correndo uma mula, sem cabeça. Só que ao invés de correr para fugir da mula, a senhora seguiu o rumo que a mula foi. E ficou escondida numa moita, observando o que aconteceria. Querendo descobrir a identidade da tal criatura. Tempos depois, ela viu sair a jovem filha de Geraldo. Foi o que bastou para que a história se espalhasse. Como toda cidade tem fofoqueiras, logo todos sabiam que o padre tinha se deitado com a moça. Que Rosane era a mula sem cabeça. Geraldo, ao saber que andavam falando sobre sua filha, ficou desesperado e com medo de que algo acontecesse com sua família. Então, ele esperou ficar de noite, pegou sua família e saiu da cidade para bem longe dali. Por meio de um compadre, ele vendeu tudo o que tinha. Diziam que ele tinha mudado até de estado, mas ninguém sabia para onde foram, na verdade. E o padre José? Bem, depois de ser descoberto, largou a batina. E também saiu da cidade. Dizem que voltou para sua vida antiga. E ninguém mais ouviu falar nem do padre e nem da mula sem cabeça. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Ribeiro, autor destes contos. Você conhece alguma história parecida? Sabe escrever contos? E gostaria de ter suas histórias narradas aqui no canal? Você pode enviar para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. Deixe seu comentário, seu like. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo.